Eu gosto da minha mãe Eu gosto da minha mãe Minha mãe também gosta de mim Todo dia eu saio pra luta Eu sou o cara batuta Foi trabalhando o que eu comprei Uma casinha pra ela morar Mandei construir uma gruta Pra ela descansar Eu sou um cara batuta Eu sou um cara batuta Eu sou um cara batuta Eu gosto da minha mãe Minha mãe também gosta de mim Todo dia eu saio pra luta Eu sou um cara batuta Mais uma vez Eu gosto da minha mãe Minha mãe também gosta de mim Todo dia eu saio pra luta Eu sou um cara batuta Eu sou um cara batuta Foi trabalhando o que eu comprei Uma casinha pra ela morar Mandei construir uma gruta Pra ela descansar Eu sou um cara batuta 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 É isso aí, meu filho Vamos estudando Vamos trabalhando Vamos trabalhar Vamos ajudar a mamãe É isso aí, filho Vamos embora Eu sou um cara batuta É isso aí Tchau.